Música Interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o Ministro da Agricultura, Antônio Andrade, concede entrevista coletiva para detalhar o Plano Agrícola-Pecuário 2013-2014. Acompanhe. Interrompemos a entrevista com o Ministro da Agricultura e os assessores. O Ministro vai fazer uma rápida explanação e depois a gente vai iniciar a fase de perguntas. Nós pedimos que os jornalistas se identifiquem e identifiquem o veículo ao qual pertence, porque será transmitido pela NBR. Por favor, Ministro. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer muito aos nossos secretários, aos presidentes da Embrapa, Maurício Lopes, ao presidente da Conab, Rubens, a todo o corpo técnico do Ministério da Agricultura, aos ministros que estiveram conosco, e principalmente a presidente Dilma, que nos surpreendeu de uma forma extremamente positiva, quando nós tivemos várias reuniões que somaram mais de 20 horas de reuniões para discutir justamente esse Plano Safra. A importância que a presidenta dá ao setor agropecuário do nosso país, onde nós tivemos um plano que eu considero audacioso. São 136 bilhões de reais que serão ofertados a juros subsidiados ao nosso produtor, demonstrando esse carinho a essa evolução, essa evolução de produtividade e produção que nós tivemos ao longo desses anos. Mostrando, o Plano Safra mostrou, e vocês devem ter recebido, que nós saímos de 20 bilhões de reais para 136 nos últimos 10 anos, um aumento significativo, de quase sete vezes o crescimento nesses últimos 10 anos. Isso demonstra, mais uma vez, eu quero dizer aqui, eu como produtor rural, que estou satisfeito. E me surpreendeu a importância, o carinho, a discussão com profundidade que a presidenta Dilma fez em cima do Plano Agrícola de 2013-2014. Nós tivemos várias reuniões aqui com a ministra Grace, discutindo, avançando, com o ministro da Fazenda, com o Banco Central, com o Banco do Brasil, sempre discutindo ali o que fosse melhor, o tamanho da agricultura brasileira. E nos orgulha muito hoje de ver que nossa agricultura está crescendo, crescendo e muito. E nós somos um país que temos uma produção, uma grande produção, somos um dos maiores produtores mundiais e um dos maiores portadores do mundo. E eu coloco aqui à inteira disposição, vocês acompanharam o detalhamento do Plano Safra, eu me coloco à inteira disposição, como nossos secretários, para discutir esse Plano Safra, esse Plano Agrícola de 2013-2014. Vamos iniciar as perguntas, então. Foi a primeira pergunta. Bom dia, ministro. Bom dia. Meu nome é Rosana, eu sou do Correio Brasiliense. Eu queria que o senhor tenha uma dúvida com relação a esse plano, detalhamento de produto e região que vai ser mais beneficiada. E com relação a essa questão de como vocês já estão prevendo uma nova safra recorde para o ano que vem, como é que fica a preocupação do governo com relação à possível queda do preço das commodities a partir do segundo semestre? Isso pode significar perda para o produtor também? Quanto ao seguro agrícola, quando definimos que vai ter um percentual maior para as áreas e produtos prioritários do nosso país, priorizando as áreas de importância social, são áreas que temos que ter a produção, é importante a produção, é uma produção grande, e produtos que são essenciais à cesta básica, principalmente à cesta básica dos nossos produtores. E não está funcionando. Agora está. O senhor pode detalhar, assim, os produtos e regiões que seriam mais beneficiadas? Primeiro, foi definida as áreas pela importância socioeconômica, pela importância da produção, para o desenvolvimento socioeconômico dessa região, pela produtividade dessas regiões. Os produtos, basicamente, são o feijão, o arroz, o milho, a soja, que é de grande importância na exportação, e os host food grangeiros, de um modo geral. Esses são os produtos prioritários, que terão 75% do seguro agrícola, e serão usados até 60% de subvenção nos valores segurados. Próxima pergunta. Próxima pergunta, depois voltamos a detalhar. Qual que é a outra pergunta? Nós estamos hoje preparando, preparando para enfrentar a queda, se possível, as quedas, aumentando a nossa produtividade e a nossa produção, melhorando o custo do Brasil, que está baixando essa medida dos postos, é fundamental para isso, para aumentar a nossa competitividade, e isso não nos amedronta, de forma nenhuma, se tivermos uma queda internacional dos preços, nós estamos preparando cada vez mais para enfrentar qualquer crise internacional. Giovanni Ferreira, Jornal Gazeta do Povo, de Curitiba. Ministro, é muito claro que o investimento em armazenagem é para fazer frente a um déficit que existe na relação produção versus armazém, versus espaço para a gente guardar essa produção. Mas isso teria a ver com uma estratégia de curto prazo do governo de combate à inflação, no tocante a alimentos, o governo ampliando a sua capacidade, os seus estoques reguladores, para fazer frente à inflação de alimentos? Nós temos uma capacidade de armazenagem da Conab, que está aqui o presidente. O que nós estamos propondo, justamente com os armazéns públicos, é modernizar esses armazéns, tornar esses armazéns mais modernos, competitivos, com silagem, quem pode falar é o RUBS, capacidade de receber grãos, armazém a granel, que nós não temos hoje, melhorando, construindo novos armazéns, ponto estratégico, encontros de ferrovias, rodovias, que possam ajudar tanto a produção quanto o abastecimento. E estocarmos alimentos, alimentos. Quando aumentamos a capacidade de armazenagem, nós damos condições aos nossos produtores de vender, de comercializar seus produtos nos melhores momentos. Às vezes, o produtor hoje, por questão de armazenagem, tem que vender o seu produto na própria safra, na safra, lá na boca da coletadeira. E o que nós queremos dar é a oportunidade de estocar esses produtos e vender no período que melhor convier. O governo está fazendo a sua estocagem, se necessário, esse ano já soltamos 3 milhões de toneladas que serão estocadas, 1 milhão a termo e 2 milhões de opção. E, se necessário, vamos comprar mais milho, o caso do café, que colocaremos à disposição dos nossos produtores todo o recurso do Fundo Café, para comercialização e retirar do mercado, nesse momento, 10 milhões de sacas de café. Próxima pergunta. Boa tarde, ministro. Sou o Peter Murphy, da agência Reuters. Primeiro, gostaria de tirar uma dúvida técnica. O Relice fala de juros controlados. Gostaria de confirmar, este segmento, o taxa de juros seria 5,5% para o que se chama de juros controlados? Nós temos investimentos da produção e da comercialização a juros de 5,5%, com alguns programas que chegarão até 3,5%. É a questão da armazenagem, da irrigação, o PSI, inovação tecnológica, e o PSI. Esses são juros menores ainda. O médio produtor terá um juros de 4,5%. E a comercialização, o custeio, e a comercialização para o grande produtor, juros de 5,5% ao ano. Gostaria também de perguntar um pouco, você pode esclarecer o papel da nova agência de extensão rural, dado que já existem os EMATERs? Obrigado. Essa agência de extensão rural, a agência nacional, não tem competitividade nenhuma, vai competir de forma nenhuma com as EMATER, as agências de extensão rural. Pelo contrário, ela vai buscar o fortalecimento dessas agências, buscar a interação da EMBRAPA com essas agências. A EMBRAPA será, nós queremos, é que aquilo que é pesquisado de bom na EMBRAPA, que pode ser usado na agricultura brasileira, esteja ao alcance dos nossos produtores, através da ANATER. E ela possa contratar essas agências de extensão rural, as EMATER, os escritórios privados, dando essa insistência com a supervisão da ANATER e da EMBRAPA. Próxima pergunta. Venilson, agência Estado. Vou começar pela última pergunta, que foi a pergunta do Peter, sobre a ANATER. essa empresa não vai ser uma nova EMBRAPA como foi no passado, e que foi extinta. Vai ser só coordenação, não vai ter ramificações nos Estados. Eu queria entender direito como é que vai funcionar. E outra questão, em relação à questão da armazenagem da Conab, eu queria saber quantos armazéns estão previstos e quais as regiões que vão estar esses armazéns. E a última pergunta é só a questão do juro. Por que não baixou, ficou em 5,5% no geral, não deu para baixar mais? Você me fez, parece, quatro perguntas. Vamos começar pela última, do juro. Nenhum juro foi aumentado. Aqueles que, o passado, no plano agrícola passado, já houve uma redução significativa dos juros. Sairíamos de 6,75 para 5,5%. Já foi um avanço muito grande, uma redução de 1,25% ao ano. Esse ano, mantivemos a taxa de 5,5% em alguns casos e reduzimos até 3,5% em outros casos. É uma redução significativa. É bastante significativa, uma vez que já teve uma redução no plano passado, no plano 2012, 2013. Quanto à Anaté, é importante citar aqui o exemplo, ela vai ficar com uma vinculação muito forte, a Embrapa, justamente para pegar tudo de bom que a Embrapa tem, tudo, transferir o nosso produtor e ela trazer a demanda do nosso produtor para a Embrapa pesquisar aquilo que precisa ser de acordo com a nossa agricultura brasileira. Então, eu acho que é fundamental. Ela é completamente diferente do que foi feito no passado, há 22 anos atrás. É uma empresa, uma agência, enxuta com essa finalidade, de contratar as ATE, as agências de assistência técnica espalhadas por todo o nosso país. E a proposta da Anaté é de contratar duas empresas. Uma que dá assistência técnica e outra que faz avaliação do trabalho feito pela ASATER. Então, a Anaté, com essa vinculação forte com a Embrapa, e o Maurício está aqui, ele pode falar isso, com essa forte vinculação, ela tem a finalidade de transferência de tudo aquilo que é de bom, toda a tecnologia, todo o avanço em qualidade de semente, que a Embrapa pesquisou, que chega ao nosso pequeno, médio, e produtor. Uma vez que os grandes, às vezes, já contratam assistência técnica e já têm um acesso direto com a Embrapa através dos seus técnicos. Outra pergunta. A Conab, os armazéns da Conab, nós não gostaríamos de construir nem um armazém. Nós gostaríamos que a iniciativa privada construísse todos os armazéns. Por isso que teremos aí 25 bilhões de reais destinados ao setor privado, a juros subsidiados. É muito mais barato se nós construíssemos esses armazéns, do que subsidiar esses juros. Juro esse de 3,5% ao ano, com até 15 anos de pagamento, se você fizer as contas aí, para equalizar esses juros, dá um valor significativo nos cofres do Tesouro Nacional. A Conab vai construir armazém onde o setor privado não tem interesse de construir e onde a estratégia para o governo, para a segurança alimentar, temos a construção desses armazéns. Então, nós vamos construir armazém em ponto estratégico, nas áreas de abastecimento e deixar que as áreas de produção sejam construídas pelo setor privado. Ok. Próxima pergunta. Ministro, Mara Kenupi, da Voz do Brasil, da TVNBR. A minha pergunta seria justamente em cima dessa última resposta que você dá em relação à questão da armazenagem, que são 25 bilhões de reais para construir novos armazéns privados nos próximos cinco anos e 500 milhões de reais para modernizar e dobrar os armazéns, a capacidade de armazenamento da Conab. Já que o senhor começou a responder, eu vou avançar mais um pouquinho. Queria que o senhor explicasse se já existe uma estratégia para se começar a fazer isso e como é que está a situação atual hoje em questão de armazenamento. Existe uma estratégia, sim. Nós estamos conversando há vários dias a respeito da capacidade de armazenar da Conab, a respeito do Estado que se encontra hoje os nossos armazéns. Nós temos armazéns que não têm acesso, daqui de Brasília, por exemplo, o armazém da Conab, que não tem acesso pelos nossos produtores. Está no centro da cidade, onde a Conab não tem como armazenar produtos agropecuários nesses armazéns. Esses armazéns, hoje número de quatro, é isso, Rubens, serão comercializados. Nós vamos botar a comercialização. E os outros armazéns que estão hoje estragados, por o longo do ano estragando seus equipamentos, suas estruturas, esses armazéns serão reformados e modernizados com capacidade para estocar produtos a granel. Por isso, nós vamos gastar 150 milhões na modernização desses armazéns, espalhados pelo país como um todo. Parece que são 84 armazéns espalhados pelo país. E vamos construir, inicialmente, dez armazéns grandes nesses setores estratégicos, cruzamentos de rodovias, ferrovias, se possível, o sistema de navegação, para poder abastecer justamente as áreas de consumo. E vamos construir armazéns também nas áreas de consumo, só nas áreas de consumo, onde, no momento da entre safra, esses produtos sejam dirigidos para essa área, para não acontecer o que aconteceu agora no Nordeste, onde nós já abastecemos todo o Nordeste. Hoje, graças a Deus, tem sobra de milho no Nordeste, nós colocamos esse milho, mas tivemos grande dificuldade para abastecer o Nordeste, porque não tínhamos armazéns para receber os produtos a granel. Todos os armazéns recebiam produtos ensacados. Hoje, nós queremos organizar esse armazén, construir novos armazéns com essas finalidades. Próxima pergunta. Ministro, aqui. Luísa da Média, do Globo. Vou desviar um pouquinho do plano safra, ministro. É que nós estamos vendo vários conflitos entre indígenas na questão agrária, ocupação de terras produtivas e um conflito entre indígenas e produtores. A gente está querendo uma avaliação sua do que está acontecendo e o que pode ser feito para acalmar essa situação, se o governo tem um plano para acalmar essa situação no campo. Nós vamos chegar a bom termo. Não tenho dúvida nenhuma que vamos chegar a bom termo nessas questões indígenas. Quem está cuidando desse assunto são os ministros da Justiça, José Eduardo, e a ministra da Casa Civil, Gleis Hoffman. Com a participação do Ministério da Agricultura, do MDA, todos nós estamos participando. Mas quem está estudando especificamente esses dois assuntos são esses dois ministérios. E estão indo muito bem. Eu acredito que, dentro de muito breve, chegaremos a um bom termo. Mais alguma pergunta? Aqui. Boa tarde, Tarso Veloso, do Valor Econômico. Tenho duas perguntas. Uma para o Neri, sobre quais vão ser as origens dos recursos. Se vai ter algum aporte do Tesouro, ou se vai ser o normal, que é depósito à vista e poupança rural. Tem uma parte que é, um dia a todos, agradecer ao ministro, aos secretários e à equipe técnica da SPA. E, respondendo, Tarso, existe uma boa parte dos recursos que são juros controlados, e uma boa parte de recursos livres, e uma outra parte muito significativa, nesse caso, que é do Tesouro. Essa parte significativa do Tesouro, tem esse número? Ele vai estar no site da... Nós concluímos, Tarso. A gente concluiu a negociação com o Ministério da Fazenda, ontem à noite. Os detalhes e os números precisos vão estar dentro de dois dias no site do Ministério da Agricultura. Você sabe que é muito dinâmico, o recurso livre, uma parte vem da poupança, e o governo vai colocando esses recursos conforme a necessidade. Mas os números mais exatos, uma boa parte é do Tesouro, eles vão estar disponíveis no site do Ministério da Agricultura. Legal. Uma última para o ministro. Ministro, quais dessas medidas podem ser inseridas em um plano mais amplo de combate à inflação? A gente não viu nenhum preço mínimo, nenhum reajuste de preço mínimo. Tem algumas dessas medidas de crédito, produção de alimento, investimento, que pode ser inserida? No combate à inflação, por exemplo, você viu que na Inova temos um juros subsidiado e aplicação de até um bilhão de reais na construção de... produção protegida, de produção protegida de hósforos de grangeiros. Isso, justamente, é a questão do tomate, você quer fazer referência aí? Nós tivemos um aumento do tomate, por quê? Primeiro, na safra passada, tivemos uma super oferta. Vários produtores fugiram da produção de tomate. Depois, é um período chuvoso, justamente, quando íamos produzir tomate. E o tomate com a chuva, ele é problemático. Com essa construção de culturas protegidas, nós vamos evitar essas questões do tempo. Nós vamos produzir tomate em qualquer época, hósforo de grangeiro, em qualquer época do ano. E as outras culturas que hoje nos preocupam é a questão do feijão, ele aumentando muito de preço. Já estamos discutindo, justamente, com a Conab, com o Neri, se necessário, faremos, manteremos o preço, que é o interesse ao consumidor, e, se necessário, até mesmo, vamos fazer o levantamento, até mesmo a importação de feijão, se for necessário. Mas queremos que os nossos consumidores tenham a tranquilidade da qualidade e o abastecimento interno. Nós vamos para a última pergunta da entrevista. Bom dia, ministro. Quero cumprimentá-lo aí. Federação dos Arrozeiros do Grande Sul. Quero quebrar um pouco o protocolo. Mas, cumprimentar pela grandiosidade do pacote, só para que os jornalistas tenham ideia, esse plano que o ministro anunciou aqui, que o governo anunciou de armazenagem, nós vimos pedindo há 10 anos ao Ministério da Agricultura. Eu tenho certeza que isso vai revolucionar a armazenagem de arroz no Rio Grande do Sul. E tenho certeza que nos outros setores também. Então, queria cumprimentar pela magnitude do pacote e a questão do seguro rural também, que é um anseio de todo o Brasil. Cumprimentar a sua equipe. Está aí o presidente da Conab, está o Caio, o Neirinha, enfim, os outros colegas da mesa, por esse anúncio tão importante para um país essencialmente agropecuário. Mas uma questão, ministro, que eu queria lhe perguntar é com relação ao preço mínimo. Nós estamos descolados hoje do preço mínimo, no caso do arroz, do custo de produção 30%. O preço mínimo está abaixo de 30%. Se esse preço mínimo, se foi alterado esse preço mínimo do arroz, agora no anúncio do plano, se vai ser alterado, que também é um anseio, é um pleito do setor, já que nós estamos aí 30% abaixo. E uma questão mais específica, que eu sei que vai ser um gargalo na tomada do crédito para armazenagem. Nós temos um prazo de 15 anos. Obviamente que o agente financeiro, ao financiar, ele vai exigir do produtor um contrato de arrendamento ou uma carta de anuência durante esse período. Então, aí nós temos uma dificuldade, que a gente já tinha antes. Então, aqui nós gostaríamos de fazer um pedido, ministro, que o ministério nos ajude, como interlocutor, junto ao sistema financeiro, os bancos de fomento, a ultrapassar essa barreira para nós efetivamente acessarmos recursos e realizarmos mais armazenagem, que, do nosso ponto de vista, aumentar a renda do produtor e a qualidade da produção. Muito obrigado. Parabéns pelo pacote. Eu só queria deixar claro que essa é uma entrevista para a imprensa. Então, os pedidos o senhor pode apresentar depois, mas se ficou alguma dúvida que pode servir também aos jornalistas presentes, o senhor pode esclarecer. A questão do preço mínimo, nós estamos definindo. O Conselho Monetário Nacional deve definir, semana que vem, juntamente com o Ministério da Agricultura, qual será o preço mínimo dos produtos. Vários produtos têm quatro, cinco anos que não alteram o preço mínimo. No caso do café, eram quase quatro anos que não alteravam o preço mínimo. Nós saímos de 261 e fomos para 307 a sacra. Nós estamos discutindo. É uma discussão que nós queremos muito. O Conselho, às vezes, não dá tudo o que nós queremos. Mas estamos calculando. A Conab tem feito um trabalho maravilhoso no sentido de calcular o custo de cada produto para nós sentarmos e discutirmos com o Conselho Monetário Nacional. A questão de armazenagem que você abordou, é isso? A questão de armazenagem. Hoje eu falo que esse plano nosso é um plano docioso. 25 bilhões de reais em cinco anos. A nossa grande preocupação é se a indústria nacional vai conseguir atender à demanda que nós estamos criando. Nós já discutimos, fizemos uma reunião com a indústria. A indústria vai trazer para nós algumas reivindicações. Nós vamos sentar com a indústria. Não queremos aumento de preço nenhum nos nossos armazéns, que eles sejam estabilizados, os preços estabilizados. Temos a dificuldade do aço. Já comecei isso com a presidenta. E a presidência, se for necessário, até mesmo a importação do aço será feita para poder manter os preços atuais dos nossos armazéns. Não vamos deixar que a indústria, essa demanda que é criada por juros subsidiados, causa aumento do preço dos armazéns, do metro, da tonelada armazenada. Então, nós estamos atentos. E queremos, e sabemos, estamos hoje conscientes, de que a produção brasileira é crescente. Não tenho dúvida nenhuma, independente dos preços internacionais, alguém falou aqui, independente dos preços internacionais caírem. Nós, hoje, caminhamos com uma competitividade maior do que muitos países exportadores no passado. Bom, nós vamos ter, então, a última pergunta, agora, de um jornalista. É para o ministro André Apariz, do Canal Rural. Ministro, o ano passado, na última safra, muitos produtores tiveram um problema para conseguir o seguro rural. A gente pode definir até que ele foi ineficiente. Eu queria que o senhor explicasse o porquê que esse dinheiro não chegou nas mãos dos produtores e o que vai ser feito esse ano para que esse dinheiro realmente seja eficiente, que tenha um resultado. Nós aumentamos o seguro de 400 milhões para 700 milhões. Aumentamos 75% o seguro rural. É um aumento significativo. Estamos, hoje, aprimorando a aplicação dos seguros. A seguradora, não mais ela que escolherá quais os produtos deve segurar, aonde deve fazer o seguro. Quem vai determinar isso é o Ministério da Agricultura, são os produtores. Isso é uma evolução muito grande na questão do seguro. Nós acreditamos que nós vamos trabalhar no sentido de que a safra seja segurada o mais rápido possível, justamente nos produtos e áreas prioritárias. Ministro, o senhor pretende acrescentar mais alguma informação? Eu acho que já está tudo ok, está escraecido, a imprensa está satisfeita. E o que eu posso dizer, e precisamos muito da compreensão da imprensa, do apoio da imprensa, que é fundamental na divulgação do nosso plano agrícola e trazer confiança. Nós temos que ser brasileiros para trazer confiança ao nosso produtor, ao nosso consumidor. Queremos que o nosso produtor tenha renda e queremos que o nosso consumidor tenha produtos de qualidade, seguros e o mais baixo possível. Um abraço a todos vocês e muito obrigado. E agradeço mais uma vez a todos os colaboradores, a todos que têm nos ajudado. Ao Maurício Lobos da Embrapa, ao Rubens da Conab, ao Eino, que foi fundamental esse plano, vocês podem verificar que é diferente dos outros. Nós temos a defesa animal, que foi citada no plano agrícola, porque queremos ser um grande exportador, o maior exportador do mundo, e para isso temos que preparar toda a nossa defesa agrícola, ser ágil, rápido, com a modernização dos nossos laboratórios. A UNERI, que contribuiu, contribuiu muito na elaboração desse plano. Nós estivemos aqui várias vezes, aqui no Palácio, discutindo ações para esse plano, convencendo a importância da agricultura, aqueles que queriam, às vezes, diminuir os recursos. Nós procuramos aumentar, e, em uma frase nossa, dizemos que queríamos chorar, porque não queríamos entrar em plano no futuro. é a presidenta Dilma Rousseff, ao Caio, que nós discutimos muito e participou muito. A presidência da República teve a compreensão e me surpreendeu muito a sua compreensão com o setor agropecuário. Ela sabe a importância que tem o setor agropecuário. Então, eu quero agradecer a todos vocês, da imprensa, que nos ajude, que esse país se possa desorgulhar da agricultura e da agropecuária que nós temos. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença de todos e está encerrada a entrevista. Você acompanhou a coletiva do ministro da Agricultura, Antônio Andrade, para detalhar o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações na nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri